Foi um evento concorrido com a presença de lideranças empresariais de toda a região. Avaliar os 50 anos de história e prospectar os próximos 50. Com este tema, o SEBRAE Paraná vem realizando eventos regionais para celebrar a sua história. Começou por Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco é a terceira cidade e concentra todo o sudoeste do Paraná até a União da Vitória. Na próxima semana, mais três eventos, Londrina, Maringá e Cascavel. No encontro, empreendedores que contaram com a colaboração do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e depois se transformaram em verdadeiros líderes em seus setores. Vitor Tioqueta, patobranquense que entrou no SEBRAE como consultor assistente e hoje é diretor-superintendente no Estado, usou a palavra para destacar a história e o papel da instituição que vai se adequando e influenciando os novos tempos. 2022, um ano especial para o SEBRAE. Já iniciamos o ano com uma série de ações novas, diferenciadas, buscando um planejamento do futuro, pensando o SEBRAE já em 2030, que são daqui a oito anos e não 50, mas oito. E cada período está pensando para frente o que nós temos que mudar. Pensando nas novas tecnologias, pensando nas inovações que vêm, pensando o que acontece no mundo, como foi o caso da pandemia que nós tivemos 2020 e 2021, que apressou a mudança, principalmente tecnológica em muitas das empresas e não foi diferente no SEBRAE. Nós tivemos que nos readaptar para atender os clientes. Foram os dois anos, 2021, os anos que nós mais atendemos empresas no Estado do Paraná dos 50 anos. Para o presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais da região, o SEBRAE tem sido, ao longo da história, parceiro fundamental para as entidades ligadas ao setor empresarial. A gente agradece muito porque é ali que a gente encontra amparo, onde a gente encontra capacitação, onde as pessoas aprendem a como a empreender, onde os empreendedores aprendem a gerir os seus negócios, a capacitar as suas equipes. Só que o SEBRAE vai muito além. O SEBRAE, eles nos ensinam a ser lideranças que trabalham pelo desenvolvimento territorial. Fernando Moraes, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná, também prestigiou o evento. O SEBRAE, com certeza, ajudou o empresário paranaense a se planejar, a se fortalecer. E hoje o Paraná colhe frutos com pleno emprego, sobrando emprego nas empresas. Isso faz parte da pequena empresa que é fomentada pelo SEBRAE. O atual ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, que foi servidor de carreira do SEBRAE, em visita a Pato Branco, aproveitou para celebrar os 50 anos da instituição. A pandemia valorizou o papel da ciência na construção de soluções inovadoras para responder demandas da sociedade, demandas do setor empresarial. Mas também acelerou a transformação digital. Então, transformação digital e inovação é a marca dos próximos anos, das próximas décadas. E o SEBRAE tem um papel fundamental em levar essa temática para os pequenos negócios. E o SEBRAE tem um papel fundamental em levar essa temática para os pequenos negócios.